Olá pessoal, bem-vindos ao Outspoken Marketing. Por que que quando a Bolsa Brasileira sobe, o dólar cai e vice-versa? Esse movimento acontece devido ao fluxo de capital estrangeiro no mercado brasileiro. Quando nós temos um ingresso de capital estrangeiro, nós temos um fortalecimento do real, ou seja, aquele número da cotação perante a moeda estrangeira cai. Esse dinheiro convertido então em reais é usado para compra de ativos brasileiros, seja em Bolsa, seja em títulos de dívida. Por um outro lado, quando nós temos uma saída desse capital do mercado brasileiro é quando nós temos a queda no preço dos ativos do Brasil e esse dinheiro é então convertido novamente para a moeda estrangeira. É claro, isso não é sempre uma regra, pois existem outros fatos que alteram o valor de uma moeda, como por exemplo as intervenções do Banco Central. Mas esse é um assunto com o próximo vídeo. Obrigado por assistir e até o próximo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho